Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão assistindo ao programa Balanço Geral. E nós estamos aqui na Escola Joana Lima de Macedo com a coordenadora do projeto Soletrando, que já hoje é a reta final com os alunos do quarto e quinto anos. Isso conta um pouco para a gente o objetivo e se superou. Como é que foi esse projeto? Como você já mesma falou, nós estamos hoje concluindo a etapa das turmas multisseriadas da zona rural. Hoje as equipes que estão competindo são alunos do quarto e quinto anos. E pelo que a gente pode observar, como a gente já comentou também ontem, a gente observa um progresso, um desenvolvimento maior por parte deles no aprendizado da escrita e da leitura de palavras que às vezes até nós mesmos adultos temos dúvida. Por exemplo, a questão da palavra ser escrita com SS, com C, com C cedilha, ou com S ou com Z. E a gente observa que eles têm progredido bastante nessa questão. O projeto vai continuar ainda com as escolas daqui. Como é que vai ser essa escala? Como é que vai ser esse projeto? Sim. Na última semana do mês de novembro nós vamos ter a etapa com as turmas regulares. Por que a gente diz assim turmas regulares? Embora aconteça que na sede, com as escolas da sede, do primeiro ao nono ano, nós temos quatro escolas que são da zona rural, mas que as turmas são regulares, não são multisseriadas. E elas competem com essas da sede nessa última etapa. A gente vai ter a semana toda, pela manhã do primeiro ao quinto ano, de segunda a sexta, e a tarde, sexto ao nono ano.